O ministro das situações de emergência da Rússia, Alexander Kurenkov, disse hoje que a situação na cidade de Orsk, a sul do Urais, é crítica devido às inundações causadas pela inundação do rio Ural e pelo rompimento de uma barragem de contenção. Para cuidar das pessoas afetadas, foram implantados 11 abrigos com capacidade para cerca de 8 mil vítimas. Numa mensagem de vídeo publicada no Telegram, o presidente da Câmara da capital, Orenburg, Sergei Salmin, apelou aos habitantes das zonas afetadas pelas inundações para que abandonassem as suas casas e alertou que a evacuação poderia ser obrigatória. Salmin acrescentou que os cortes no fornecimento de energia elétrica vão continuar e sublinhou que onde já ocorreram, a população deve abandonar imediatamente as suas casas. A refinaria de petróleo Orsk comunicou hoje a suspensão da sua operação. As autoridades da região de Orenburg afirmaram que, segundo estimativas preliminares, os danos causados pelas inundações poderão ultrapassar 21 bilhões de rublos, cerca de US$ 230 milhões. A cheia do rio Ural provocou o rompimento de uma barragem de contenção e a água inundou parte da antiga cidade, razão pela qual as autoridades declararam no dia 4 o estado de emergência a nível regional, que hoje foi elevado a nível federal. Orsk é a segunda cidade da região de Orenburg na fronteira com o Cazaquistão, país onde as inundações foram descritas este sábado como talvez a pior catástrofe natural dos últimos 80 anos pelo presidente kazaki Kazinomar Tukayev. O Cazaquistão declarou o estado de emergência em 10 das suas 17 regiões para enfrentar as inundações que começaram há três semanas e cobrem dois terços do território do país.